A gente tá aqui em Ubud, em Bali, na Indonésia, e a gente vai dar um rolê por aqui pra mostrar como que é a vibe aqui de Ubud, super gostoso, e aproveitar pra mostrar pra vocês utilizando o cartão da WISE na prática, porque é uma dúvida que vocês têm como é que funciona pra usar dinheiro em viagem, e a gente sempre falou que a gente usa o cartão da WISE, então a gente vai mostrar pra vocês realmente como é que funciona, se não funciona ou não, como é que faz saque, como é que faz débito e etc. O WISE é uma conta internacional com um cartão multi-moedas, onde você pode deixar seu dinheiro em mais de 40 moedas diferentes. A gente já fez um vídeo aqui no canal explicando direitinho como é que funciona, se você quiser saber mais detalhes, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é sacar dinheiro, porque apesar de eu testar o cartão no débito e em compras, não é todo lugar que aceita cartão, então é importante ter dinheiro, a gente vai visitar um templo agora que provavelmente pra pagar a entrada lá é só no cash, então eu vou mostrar aqui como é que funciona a transação, como é que funciona pra fazer o saque usando o cartão da WISE. É importante prestar atenção de ter a bandeira Visa, porque o cartão da WISE é a bandeira Visa. A gente acabou de tentar um outro caixa eletrônico que não tinha a bandeira Visa, e aí obviamente não vai funcionar. Eu vou sacar um milhão de rupias. Já caiu aqui no aplicativo pra mim. Ó, tô aqui com o aplicativo da WISE pra mostrar pra vocês como é que foi a transação. Então eu saquei um milhão de rupias indonésias, e debitou na minha conta 107 dólares e 46 centavos, dólares australianos. A gente deixa em dólar australiano porque a gente recebe, a gente presta serviço pra uma empresa da Austrália, a gente já recebe o dinheiro em dólar australiano. É uma moeda mais forte do que muitas outras que tem, então a gente prefere manter em dólar australiano. Mas essa é uma dúvida que vocês sempre fazem pra gente. Preciso ter a moeda local pra fazer o saque no país? Preciso ter em rupia indonésia, por exemplo? Não necessariamente. Você pode ter em qualquer moeda, que a WISE faz a conversão automática na hora do saque, e na hora da compra, se for uma compra de débito também. A única moeda que ele não vai fazer a conversão automática é de real pra outras moedas. Sempre que envolver real na transação, não é feito automático. Então aí sim, você tem que transformar o seu real em alguma outra moeda. Pode ser já na moeda local, então rupia indonésia. Ou em dólar, porque é uma moeda forte, você fica menos sujeito às variações cambiais. E aí quando você vai fazer o saque, ele vai converter automático. Bom, mas voltando então pros detalhes da transação, vou mostrar as taxas então. Descontou esse valor que eu falei, 107 dólares australianos e 46 centavos, já incluindo todas as taxas. E quais são elas? Foram 60 centavos de dólar australiano pra taxa de conversão da WISE, que é onde ela faz o dinheiro dela, mais um valor de cerca de 37 mil rupias de tarifa de retirada pro caixa eletrônico, porque nesse caso a gente já estourou o limite de saque da WISE, que ele tem um valor mensal de limite. A gente ultrapassou, então a gente paga um valorzinho a mais. E a taxa do próprio caixa eletrônico, que essa não tem nada a ver com a WISE. Isso vai depender de país pra país, de caixa eletrônico pra caixa eletrônico. Aqui na Indonésia a gente percebeu que é meio padrão os caixas eletrônicos cobrarem cerca de 20 mil rupias por saque. E aí, incluindo todas essas taxas, foi esse valor que eu falei de novo, 107 dólares e 46 centavos. E aí, como eu imaginava, não aceita cartão mesmo, 50 mil rupias cada, 100 mil no total. Ainda bem que eu saquei dinheiro. Pausa pro almoço agora. Esse daqui é um restaurante bem típico aqui em Ubud, que é uma Sun Sun. E a gente pediu uma comida que é uma das mais tradicionais de Bali, que é o famoso... Nasi Champur. Nasi Champur. Escreve Campur, mas eles falam Champur. A gente aprendeu que o Champur significa mistura. Então, são várias coisas diferentes misturadas no mesmo prato. Um pouquinho de tudo, assim. E o Nasi é arroz. Então, sempre um arroz no meio e várias porçõezinhas de muitas coisas. Assim, é bem gostoso. A gente adorou, né? Dá pra experimentar de tudo, assim. E aí, uma coisa que a gente notou aqui em Ubud é que a maioria dos restaurantes aceita cartão. É super tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma. Então, se aceitar a bandeira Visa, vai aceitar o cartão da Wise. Mas, em Bali, como um todo, a gente já ficou em outras regiões. Não são todos os lugares que aceita. E na Indonésia também, a gente foi pra outros lugares da Indonésia. E na Ásia, como um todo, tem vários lugares que não aceitam. Então, na Tailândia, é muito difícil arrumar um restaurante que aceite. E nas Filipinas também. Então, é bom ter o dinheiro, né? Por isso que a gente sacou também pra ter esse backup ali no dia a dia da viagem. É isso pra você? Obrigada. 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 Paguei no cartão aqui. Eu ia pagar no celular, mas não é todo lugar que aceita no celular. Quando faz só a aproximação. A máquina dela não era ativada pra isso. Aí, ela falou, não, aqui é só no cartão físico. Então, por isso é bom ter o cartão. Já perguntaram pra gente se dá pra usar só no cartão, só no celular? Dá, mas não é todo lugar que aceita como aqui. Então, por isso é bom ter o cartão físico. E a gente já viu gente que acaba usando só no celular porque aconteceu de perder o cartão. A gente teve amigos que perderam e usam só na aproximação do celular. Mas aí, tem lugar que não vai aceitar. Então, é bom ter o cartão por conta disso. A conta aqui deu 119 mil. E eu vou mostrar no aplicativo já quanto ficou. Tô olhando no aplicativo aqui. Foram 119 mil rupias. Descontou 12 dólares e 13 centavos. Aí, dólares australianos de novo. E a taxa de conversão que foi cobrada pela Wise foi de 7 centavos de dólar australiano. Esse daqui é o hotel que a gente tá hospedado aqui em Ubud. E eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês dele. É mó legal porque é uma homestay. Tem uma família que mora aqui na frente e tal. Mas antes, a gente tá falando aqui da Wise, né? Se você quiser abrir sua conta na Wise, a gente vai deixar um link aqui na descrição. E se você usar esse link pra fazer abertura, você ganha a primeira transferência grátis no valor de até 500 libras. Ou o valor equivalente, né? Em outra moeda. E de quebra, você ainda ajuda a gente. Então, fica a dica aí. Eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Esse daqui é o nosso quarto, ó. Ele tá aqui. Tá meio bagunçadinho o quarto, mas a gente tá aqui uma semana já. Vocês perdoem. Quarto super grande, com TV e tal. Guarda-roupa. E o mais legal é o banheiro aqui no fundo. Que ele é aberto. A parte de tomar banho, ele fica com vista pro céu, ó. Isso é muito típico aqui na Indonésia. Que em Bali, principalmente, tem vários lugares que são assim. E aqui, esse aqui ainda tem dois chuveiros, ó. Tem um chuveiro do lado de lá e chuveiro do lado de cá. Muito massa, né? Muito interessante. E a gente fez a reserva desse hotel pelo site do Booking, né? A gente sempre faz reserva online. E aí, no Booking, como é uma transferência... O site, ele é internacional. E aí, seria um pagamento em moeda estrangeira. A gente não cadastrou o nosso cartão do Brasil, né? O nosso cartão de crédito, porque senão teria que pagar um IOF super alto. Taxa de IOF no Brasil é mais de 5%. Então, é possível cadastrar o cartão da Wise na Booking. A gente fez isso. Então, em vez de descontar, né? De pagar um IOF alto, descontou da moeda, no nosso caso, do dólar australiano que a gente tem na conta da Wise. Então, o valor aqui pra... Acho que foram 5 diárias, Li? Foram 5 diárias aqui. 5 diárias foi 145 dólares e 44 centavos. Dólares australianos. Que é equivalente aos 1 milhão e 433 mil rupias indonésias, que é o valor dessas 5 diárias daqui. Então, fica a dica pra vocês também, dá pra usar o cartão online também, pra fazer compra online, ou pra fazer pagamento de serviços como hospedagem e hotel, por exemplo. É, e aqui, deixa eu dar um pitaco, peraí. A gente preferiu até reservar um hotel... Deixa eu segurar pra você. Ver se tá certinho. A gente preferiu reservar esse hotel no cartão, porque aqui eles davam a opção. Tem hotel que não dá, que você tem que pagar direto no dinheiro, e tem hotel que você pode escolher. Aqui a gente podia escolher, a gente preferiu pagar no cartão, porque assim, a gente não precisava sacar todo esse valor, que é um valor alto. E aí, com isso, a gente ia acabar estourando mais, porque tem lá o limite do saque, a gente ia acabar pagando mais taxa, entendeu? Porque a hospedagem, geralmente, é o maior custo que a gente tem durante a viagem. Então, se a gente paga no dinheiro, estoura o limite do saque na hora, né? Exatamente. Em muitos países foi assim, então a gente teve que estourar muito o limite do saque, porque a gente sempre tinha que pagar no dinheiro. Mas sempre que tem opção, a gente prefere ir no cartão por conta disso. E olha que gostoso, que é aqui fora, é bem arborizado. Lá na frente, onde o Ulisses estava mostrando, é a casa deles, e aqui é só a parte dos hóspedes. Então, tem dois quartos, tem esse e o nosso aqui do lado. E ali tem uma mini cozinha, vou até ali pra vocês verem. Uma mini cozinha que a gente pode usar, tem um fogãozinho, tem uma geladeira pequenininha ali também. E super bonitinho, super bem... como que fala isso? A parte verde é bonita, né? Bem arborizado. Eu falei arborizado, mas é, pode ser bem arborizado, né? Por que não? Eles chamam de homestay, né? Quando a família mora no lugar. É, é, exatamente. Que é tipo uma pousada, vai, no Brasil. Mas realmente a família vive aqui. E aí eles montam uns quartos separados, fora da casa deles, mas no mesmo terreno. Pra alugar, né? Pra alugar, né? É, então aí aqui a gente já vê que é mais a vibe da casa deles mesmo. Ali tem um varal com roupa, aqui é uma caixa d'água. E ali, eu nem tinha reparado, o Ulisses que falou agora... É um mini templo. É um mini templo que tem aqui. Eu não tinha nem visto, será que pode entrar? Ah, para na entrada aí pra respeitar, né? Ó, é um pequenininho, um templinho pequenininho que tem aqui, mas com certeza eles fazem cerimônias e tal. E é muito característico isso, né? Vários lugares aqui de baile são assim, várias hospedagens e tal. Parecem casas barra templos tudo junto, assim, sabe? Ó, pra lá como é. Tem até um pé de jaca aqui. Tem, é muito legal. Olha o tamanho da jaca. Ali. Bem interessante. Outro dia tinha uma maior, mas acho que eles tiraram, por isso que essa escada tá aqui. É. Não, mas tem uma grande ali. Aonde? Atrás aqui, olha o tamanho dela. Aqui, nossa, tem uma grandona. Isso que ali não sai na cabeça. É. É. Não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.